A Rede Feminina de Combate ao Câncer fez o lançamento de seu Outubro Rosa no chá e desfile da Casa da Amizade de Mogi das Cruzes. Um grupo seleto teve a honra de testemunhar esse desfile especial, um momento que uniu e celebrou a força e a beleza de todas as mulheres presentes. Na passarela, à celebração da diversidade, mulheres desfilaram com elegância e autenticidade, mostrando seu estilo único para encantar todos os olhares. Esses momentos foram apresentados nos cinco episódios, com cinco títulos, voltados para destacar a participação de Paula Pacheco no desfile Outubro Rosa, ressaltando a moda, a elegância e a importância da conscientização sobre o câncer de mama. Música 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 Música